É, meus amigos, o multiverso de Mortal Kombat pode estar chegando aí no ano de 2022 porque o ator Chris Casamassa, eu acho que vocês se lembram muito bem quem é, que interpreta o Scorpion original aí no filme de Mortal Kombat lá de 95, vocês se lembram? Ele fez uma postagem no seu Instagram que, rapaz, deixou, não foi uma só não, mano, deixou umas 30 pulgas atrás da orelha aqui, onde ele menciona também essa questão do multiverso e o ano de 2022. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo e nós vamos discutir um pouco sobre as possibilidades aí do que vai acontecer ainda mais com os 30 anos de Mortal Kombat batendo na porta. Saudações, Delizio, sou cano nobre e vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Já aproveita aí pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês já sabem como é que é o procedimento, né? Então vamos lá, galera. Antes da gente começar a debater um pouco sobre o que isso quer dizer, eu preciso mostrar pra vocês o videozinho do nosso querido Chris Casamassa no Instagram dele aqui, onde ele postou falando um pouquinho sobre essa questão do multiverso no ano de 2022. Vocês podem ver aqui no textinho, deixa eu ver se tá aparecendo na tela pra vocês, tá de boa. Olha lá, See you in the Multiverse em 2022. Aí ele bota os foguinhos aqui, o escorpiãozinho e tudo mais. Eu vou tocar o videozinho aqui agora, pra vocês verem o que que acontece e tudo e o que ele fala. Aí eu traduz e a gente discute. Vamos lá, pessoal. Se liguem. O cara, eu... Que da hora, irmão. Mano, caraca, velho. É muita nostalgia envolvida. Ele colocando o rosto dele assim na máscara do escorpião e abrindo os olhos dele assim, igual ele faz no filme de 95. Porque o escorpião de 95, se vocês bem se lembram, ele não é de ficar falando muito, mano. Ele é um escorpião da pancadaria mesmo e tudo mais. E o máximo de expressão que a gente tem é justamente ele arregalando os olhos assim em alguns momentos. E ele faz exatamente isso aqui, cara. É uma nostalgia muito grande pra quem ama principalmente o filme de 95. Então, meus amigos, com base no que o Chris Casamassa fala ali, né? Traduzindo pra vocês bem rapidamente o que ele menciona ali. Ele fala que aquele é o uniforme do escorpião original. E ele manda um abraço pra galera do estúdio que fez esse uniforme e fez ele voltar pro seu dono. Então é basicamente isso que ele fala. E aí ele menciona que ele tá muito ansioso pra poder ver todos nós no multiverso que vai acontecer no ano de 2022. Agora, a questão é, o que que tá rolando? O que que esses caras estão planejando aí nessa questão de multiverso? A gente sabe aí, já falamos diversas vezes aqui nos vídeos do canal, que o Mortal Kombat está completando seus 30 anos. E que é meio difícil a gente imaginar a Netherrealm deixando essa data passar sem alguma coisa muito da hora pra nós fãs da franquia, entendeu? E aí a gente começa a pensar em algumas possibilidades. Vamos trazer aqui alguns tópicos pra gente poder ir conversando e obviamente eu vou querer saber a opinião de vocês depois aqui nos comentários. Falando de filmes de Mortal Kombat, já que o Chris Casamassa, ele é o escorpião original dos filmes de Mortal Kombat. O primeiro foi lançado lá em 95 e ele fez um escorpião assim, memorável na minha humilde opinião. Eu gostei demais do escorpião dele, achei muito da hora a participação. É um escorpião de poucas palavras, que luta e tudo mais. E tem o olhinho lá, esbugalhando lá em alguns momentos, né? Que é muito da hora também. Atualmente nós temos aí o Mortal Kombat 2021, que deve ter sua sequência anunciada provavelmente nesse ano de 2022 também. E eu não vejo o Todd Garner lá, que é o produtor e companhia, indo pra um lado nesses filmes novos, entendeu? Onde eles vão explorar esse conceito do multiverso. Eu acho muito difícil até porque eles estão bem no início da história ali ainda, eles têm muita coisa pra poder contar e nós já temos o escorpião do Sanada estabelecido ali no Mortal Kombat 2021, que deve retornar pra sequência. Assim eu espero, né? Então eu acho um pouco complicado eles fazerem alguma coisa relacionada a live action, um filme separado, alguma coisa assim, trazendo o Chris Casamassa de volta. Daí pensando em termos de jogos, né, pessoal? A gente tem comentado muito, a gente comentou muito, na verdade, nesse ano aí, nesse último período de 2021 e tal, sobre um possível Mortal Kombat 12, que nós tivemos vários indícios aí que eles poderiam estar fazendo. Jeff Grubb comentou a respeito, nós tivemos aí essa transição da Discovery com o Warner e tudo. Então assim, muitas coisas aconteceram e levaram a crer que a gente teria primeiro um Mortal Kombat 12 por conta até mesmo de financeiro, já que Mortal Kombat fatura mais do que Injustice, né? Injustice seria o caminho lógico, mas eles estariam colocando o jogo na geladeira por um tempo. Mortal Kombat 12 seria uma oportunidade perfeita pra eles explorarem mais a fundo essa questão do multiverso. A gente já teve isso aí iniciado no Mortal Kombat 9, porque esse jogo é um reboot e ele não ignora o Armageddon como a gente pôde ver. E o Mortal Kombat 11, ele foi muito mais a fundo nesse conceito porque ele trouxe a mescla temporal, né? Trazendo ali personagens da época do Mortal Kombat 9 de uma outra linha do tempo que não é aquela que a gente acompanhou, visto que o Shao Kahn, ele tá com a aparência bem diferente do que a gente vê aí no reboot. Não é difícil imaginar que, com o final do Aftermath ali, como o negócio terminou em aberto e tudo, com o Liu Kang podendo seguir uma linha de história, o Shenzung podendo seguir outra, ou então até mesmo uma terceira que a gente não imagina, a gente não sabe o que vai acontecer, eles possam, de alguma forma, entrar mais fundo nesse multiverso e aí vir o Chris Casamassa aparecendo como um outro Scorpion aí, de repente. Eu acho que seria da hora pra caramba se eles fizessem isso. Ou então, simplesmente, mano, se vier um novo Mortal Kombat mesmo aí, como propriedade intelectual principal da Netherrealm, eles coloquem o Chris Casamassa ali como uma skin do Scorpion no jogo. Isso já seria muito foda, porque a gente teve aí Christopher Lambert, Lyndon Ashby, Bridget Wilson aparecendo como skins dos seus respectivos personagens no Mortal Kombat 11, porque, se vier um novo jogo de MK mesmo, a gente não sabe ainda, eles não poderiam colocar um Chris Casamassa também. Mas aí nós vamos para um outro lado, onde nós temos aí a possibilidade de vir um Mortal Kombat Trilogy Remake, ou talvez até mesmo um Shaolin Monks, que seriam projetos que, pensando que eles irão dar uma atualizada nesses jogos, onde eles terão gráficos dignos do que a gente tem hoje em dia, né? Imaginando que eles sejam remakes, cara, eles poderiam muito também utilizar o Chris Casamassa pra poder fazer a captura de movimentos do Scorpion desses dois jogos, pra poder atualizá-los pra nossa época de hoje. E isso seria muito da hora também. É uma possibilidade que a gente pode imaginar, e eu ainda vou um pouco mais além nisso aí, cara. Imagina se eles trazem pra gente alguma coisa relacionada a quadrinhos de Mortal Kombat, por exemplo. Eles trazerem as histórias de Mortal em uma mídia diferente de filmes, jogos e tudo. E aí eles incluem de alguma maneira a linha do tempo ali do filme de 95. Não sei, cara. Aqui eu tô extrapolando diversas ideias, jogando aqui no vídeo, pra justamente saber a opinião de vocês aqui depois. Mas, que isso me deixou com a pulga atrás da orelha, deu um nó no meu cérebro, isso deu. Porque a gente tá aí chegando nos 30 anos de Mortal Kombat, e vem o Chris Casamassa, que é o Scorpion original, e faz pra gente uma publicação daquela. Rapaz, eu fiquei hypado. Na moral, cara. Porque eu gosto muito do Chris Casamassa. Eu acompanhei por um tempo os trabalhos dele, além de Mortal Kombat. Quem aí se lembra de WMAC Masters, mano? Que é antigo pra caramba, ele fazia o Red Dragon, velho. Eu gostava muito dele desde ali. E aí ele apareceu como Scorpion e tudo mais. Nossa, é muito foda. É muito foda. Então assim, meus amigos, pensando nas possibilidades, e com o que ele disse ali com relação ao multiverso, eu acho que seria um pouco mais coerente, vamos dizer assim, se eles trouxessem o Chris Casamassa num Mortal Kombat 12, ou até mesmo num trilogy remake, já que nós temos ali o Scorpion original nesses jogos, e seria muito da hora eles usarem o Chris Casamassa como modelo pra poder refazer o quentinho nesse jogo também? Ou será que esses caras estão tramando alguma coisa a mais que a gente não faz ideia, cara? Como eu disse, eu estou levantando possibilidades aqui. Eu tô tentando puxar o que eu acho mais coerente em termos de participação do Casamassa aí nesses projetos, e pode ser uma coisa completamente diferente, cara, nada a ver com jogos ou até mesmo filmes e tudo. E eles façam um vídeo especial de comemoração do Mortal Kombat aí pros seus 30 anos, um vídeo mesmo pra eles postarem no YouTube e alguma coisa do gênero, trazendo aí o Chris Casamassa, entre outras pessoas que fizeram os personagens originais, entendeu? Tipo a Kerry Hoskins também, que tá aparecendo bastante aí, que fez a Sony. Eu não descarto também essa possibilidade. E agora, obviamente, cara, eu quero saber de vocês aí, meus queridos espectadores que estão assistindo agora, o que que vocês acham que esses caras estão tramando? O que que essa questão aí do multiverso que o Chris Casamassa trouxe ali no seu Instagram, naquele videozinho, mano? O que que isso quer dizer? Pra onde vocês acham que esse negócio vai? Será que vem alguma coisa na linha dos filmes? Será que vai ser alguma coisa relacionada a jogos? Quadrinhos de Mortal Kombat, já que as HQs do Mortal Kombat X fizeram bastante sucesso, se vocês se lembram disso aí. Esses comics, mano, desse jogo ficaram espetaculares, e a história, eu pelo menos, eu acredito que muitos de vocês acham bem melhor do que a história mesmo ali do Mortal Kombat X que é contada no jogo. Então, meus amigos, larguem aqui embaixo agora os seus comentários acerca do que que vocês acham que vai acontecer nesse ano de 2022 em termos de multiverso do Mortal Kombat. Eu só sei que eu tô bastante empolgado, mas tô muito animado por poder ver esse negócio. E, obviamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, pessoal! Tchau!